Música Como é que ir ? Vai vir stream ? E É stream ? Está stem ? Então é um stream melhor É um stream do JUR too Se chama EuCOTA O único gás discente da Twitch procuraste e viaste ao sítio certo, meu caro amigo disse e fui hoje à Iberanime, mano, e posso dizer que nunca mais lá ponho os pés na minha vida inteira tipo, nunca mais man, tipo, a Iberanime, man eu não tenho palavras, dude tipo, eu não tenho palavras, man eu queria fazer um vídeo sobre isso, Zé mas eu sinto que, tipo, é da demasiada importância àquilo, man eu queria fazer um story time, primeiro que tudo e nesse story time posso aproveitar e fazer um hunt vai ser como no LOL como assim como no LOL man, epá, eu não tenho palavras para descrever a Iberanime pessoal, tipo, imagina, eu achava que aquilo era uma cena tipo, man, eu gosto da anime, estão a ver eu gosto da anime, e gosto de manga, gosto, tipo não gosto propriamente de manga de ler, mas gosto tipo, de ver, tipo, artistas de manga, pá, e vou-vos ser sincero, aquilo ficou muito acã, muito, muito acã what? muito acã das minhas expectativas, man muito acã, não é no sentido de me sentir mal lá, a questão é a seguinte, eu fui lá porque era de borla tipo, era de borla para mim é que eu vou explicar tipo, basicamente eu arranjei os bilhetes através da RFM, porque uma das RPs do evento deu-me essa oportunidade podes ver sim senhor bandeira, dá-me só um segundo deixa-me só partilhar a stream e eu, pá, se me ofereceram os bilhetes acabei por ir, não é? tipo, pronto o que é que acontece? tipo, fui, naquela, de ver como é que é e percebi, man, que aquilo era ridículo tipo, sinceramente percebi que aquilo era ridículo pá, primeiro porque basicamente o evento consiste por exclusivamente em venda de merchandising tipo, quase 90% das bancas da Iberanima é merchandising é tipo, venda de merdas pá, mano, eu não sei qual é que é o sentido é um shopping, é isso é o que o Zé está a dizer é exatamente também, mano, é um shopping é um shopping de merdas de Japão tipo, mano, não faz sentido tipo, para mim não faz sentido pá, eu não, tipo, eu não sei se vocês gostam de ver cosplay mas eu, tipo, não, man, eu não me sinto bem indo para um sítio ver pessoas vestirem-se de personagens de anime, man para isso vejo as animes tipo, que têm as personagens, man para que é que eu vou lá ver, tipo, miúdos de 13 anos vestidos tipo, ou miúdas, neste caso, miúdas de 13 anos vestidas de... 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 de ARI e o raio que parta, man tipo, eu não preciso disso na minha vida, percebem? mas pronto pior que a Iberanime, porque eu vou-vos ser sincero eu entrei na Iberanime e fui direto ao 4Gamers tipo, mas diretíssimo tipo, porque eu vou-vos dizer you're not a real weebo eu não sou um weebo, man a questão é essa aí é que... se calhar eu não sou o target daquele... daquele coiso mas verdadeiramente o que aconteceu foi o seguinte eu entrei sem querer fui parar à bancada e na bancada tipo, olhei lá para baixo e estavam bueda putos a dançar uma música de Nightcore, man e eu fiquei tipo o que é que se está a passar, man? tipo, o que é isto? tipo, o que é... onde é que eu estou? tipo, por favor, deixem-me ir para casa e depois pensei epá, vamos lá ver o 4Gamers já que estou aqui fui ver o 4Gamers e já que tinha bilhete para as duas coisas acabei por lá ir ver como é que aquilo estava e acabei por perceber que o 4Gamers é nada mais nada menos do que uma versão tipo shitty da Games Week tipo, é uma coisa muito mais pequena e ah, é isso tipo, aquilo foi horrível a única parte fixe de hoje foi ter encontrado pessoal que basicamente as únicas pessoas com que falei foi tipo o trash e sei lá e quem mais e o sacramento e tipo e mais o pessoal da stream mas tipo, man em concreto foi uma merda percebeu o que eu quero dizer? tipo, para nós para nós obrigado, bandeira assim que eu verei quando for grande quero ser como o 2LM e a ON pares com o bom trabalho e torna-te o melhor e streamer GP oitugal e arredores porque mereces ok, não posso atirar do prédio ou posso, posso não me atirar do prédio e ele mas estava outro gajo a disparar para ele o gajo está em algum rooftop ou alguma coisa assim o que é que é o gajo e o gajo estava à minha frente o gajo devia estar num rooftop qualquer man oh shit está aqui um gajo será que estão pessoas nestas casas, pessoal? será que o gajo do monte veio para aqui? eu aposto que sim e nós vamos entrar campeão exato pronto, vem é assim, pessoal estão a ver? o gajo é estúpido porque não sabe disparar chama-se Ramiro da One coitado do Ramiro, man Ramiro, não era para aqui que devias ter vindo, filho ainda por cima ainda tinhas duas AKPAS, Ramiro porquê? porquê, Ramiro? diz-me que tinhas uma mala Ramiro tinhas uma mala obrigado, Ramiro és tão atencioso e o mais engraçado é que tem aqui um gajo vou-vos explicar porquê eu provavelmente não vou morrer ok? acho eu tipo tipo só se chegar ao circle e começar a levar tiros do circle ok? tipo mas não é mau jogar estar a fazer isto porque toda a gente que estiver aqui vai estar a correr para o circle percebem? portanto tipo basicamente é uma boa altura para começar a olhar para os lados porque de certeza que há gajos a correrem para lá agora levanta-te caralho o gajo está aqui foda-se 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 E aí mano, o gajo nem me viu, não lhe acertei bem, ganda burro, ganda burro que fui agora podia ter morto o gajo, que merda, tinha um spot muito bom, que merda, bem top 10 também não foi mal, um gajo as vezes esforça-se para isto dar certo e é a mera questão as vezes pandinho whats up, é a mera questão as vezes de vocês verem o gajo primeiro, chef what up é a mera questão de vocês verem o gajo primeiro e se verem o gajo primeiro vocês ganham só que naquele caso o que aconteceu foi que aquele montinho era um spot fixe, estão a ver a questão é, eu estava exposto, tipo se lhe disparasse, foi o que aconteceu, eu levei bué da dano daquele gajo que ressou para mim e o gajo sabia e eu não tinha mediquitos isto foi um problema, eu tipo como caí numa zona, tipo sem nada, não tinha mediquitos ou seja, e mesmo os gajos que matei não tinham mediquitos, ou seja, o que acontece é que eu se tivesse mediquitos chafava-me nesta situação, porque matava o gajo garantidamente porque o gajo não me viu e tinha mais janela de tiro, ali naquele caso não tinha porque man, estava quase sem HP, a minha salvação ali era basicamente tipo, man sei lá, era tipo matar o gajo com headshot ou uma merda do género e era quase impossível e agora é dar hunt ao gajo o que é que ele sacou acho que não o que é que tu tinhas oh, maravilhas, está a fechar para aqui, não acredito ah, que mel que mel aposto que está aqui um gajo, man, aposto, aposto a minha vida em como está aqui um gajo qualquer ah, está um gajo ali eia, mas é bueda longe, caralho, é um tiro bueda longe, olha o gajo ali eia, muito longe, se o gajo sair para o open eu consigo o gajo está nas ervas ui, olha as gajas a feitar ali, não acredito monte, 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 monte muita visão para aqueles filhos da puta olha, um já morreu e o outro está lá o outro está lá Está bem. Aquilo que ele tinha. Isto é bom. Está um gás ali. Está bem. 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 Estou muito disposto, filho. Estou muito disposto, filho. Estou muito disposto. O gás ali estava completamente na merda. O gás se estivesse posto atrás da pedra, se calhar estava bem. Estão a ver? Tipo, se ele estivesse posto atrás da pedra, se calhar estava bem. Porque, estão a ver? Eu não tinha visão para lá. O gás podia estar escondido. Podia estar agachado. Mas o gás foi burro. O gás mandou duas granadas e mandou bué da mal. Que, tipo, bastou-me desviar um bocado que ele não me acertou. Que eu achei que me ia acertar e ia morrer. Man, foi bué lixado esta merda. Bué lixado, man. Jesus Christ. Ganhei, puto! Ganhei um solo agora, man.